Olá pessoal e bem-vindos a essa videoaula. Hoje vamos falar de algo muito importante, porque vamos ver como o balanceamento influencia a economia da nossa loja, da nossa sorveteria. Isso para entender que a importância também do balanceamento no fator econômico. Hoje vou apresentar como criar uma base, uma calda base. Muitas pessoas me perguntam sobre... Ah, me dá uma receita de calda base. Então, hoje vou falar como criar uma calda base para sorvete e baseleite, obviamente, e transformar essa calda base ao 70% de sólidos. O que quer dizer isso? Normalmente, uma calda base tem essas características que daqui a pouco vou falar. E, normalmente, como funciona? Se temos uma pasturizadora, se colocam todos os ingredientes dentro da pasturizadora, se acesa a 85 graus e depois se esfria a 4 graus centígrados. Se mantém essa base a 4 graus centígrados. O que acontece? Que uma base construída normalmente me dá possibilidade, fazendo um exemplo, em 100 kg dessa base. Suponemos que eu preparo 100 kg de base branca, normal, calda base, e, normalmente, com esses 100 kg, isso dependerá também se usamos pastas aromatizantes ou não usamos, mas, normalmente, digamos que nos dará um resultado de... Podemos fazer praticamente entre 120 e 130 kg de sorvete. Por quê? Porque normalmente são bases que se usam a 800 gramas por chilo. Depois, repito, muda algo se usamos uma pasta aromatizante, se não usamos, etc., etc. Mas, normalmente, isso é, digamos, o quantitativo, através de 100 kg de base, o quantitativo de sorvete que conseguimos produzir. Agora, para produzir 100 kg de base, obviamente, tem tempo, energia, porque a pastoralizadora tem que acessar, esfriar, etc., etc., etc. E, repito, podemos produzir essa quantidade. Agora, essa é uma coisa, ademais, que ninguém fala, porque supongo que ninguém pensou. Eu já me encontrei, devido às minhas consultorias e, digamos, para resolver problemas e tal, me encontrei a chegar a essa solução, ou seja, fazer uma base, invés de uma base normal, uma base com 70% de sólidos totales. Isso é tipo uma leite condensada, é uma espécie de leite condensada construída pela gente. Por que fazer uma base com 70% de sólidos? Quais são as motivações para que a gente deveria fazer uma base com 70% de sólidos? Bom, muito fácil. Com a mesma quantidade, ou seja, se eu preparo 100 kg de base com 70% de sólidos, eu posso fazer o dobro, ou seja, entre 240 e 260 kg de sorvete. Com o mesmo trabalho, ou seja, o mesmo tempo, mesma energia, eu faço o dobro do sorvete. Ou posso até pensar de fazer a metade, ou seja, 50 kg, em vez de 100 kg, e com a metade dessa eu obtenho o mesmo resultado disso. Repito, isso depois, em números, se traduz em economia de tempo, economia de dinheiro, porque, repito, estamos gastando menos energia e tudo. Ok? Isso, repito, para mostrar para vocês a importância do balançamento, do sistema de balançamento, e de saber encaixar esses números nas nossas tabelas para economizar o final do ano. Ok?